Olá Filmmakers, bem-vindos a mais uma dica da Filmicom. Eu sou o professor Bruno Baltarejo, vídeo especialista certificado pela Adobe e pela Blackmagic, e queria na aula de hoje falar um pouquinho sobre plugins compressores. Quando você está fazendo edição de vídeo, você vai cuidar tanto da imagem, das cores, como também do áudio. Áudio é metade do seu vídeo, tão importante quanto a imagem. Então você tem que deixar ele equalizado corretamente, bem consistente, numa altura boa que os elementos de áudio se interagem corretamente dentro da sua mixagem. Entre diversas ferramentas que você vai utilizar para isso, compressores são ferramentas muito úteis. Eu utilizo muitos compressores, principalmente quando eu produzo vídeo-aulas. Ele garante que a minha fala se mantém mais constante e mais fácil de ser entendida pelo telespectador. O objetivo do compressor é diminuir a dinâmica da fala. Às vezes a fala vai ter muito alto sobe e desce, e horas vai estar muito alto, muito claro, para quem está escutando, e outras horas ela pode cair e ficar difícil de entender. Com o compressor você pode determinar uma média desse volume, deixando ele mais consistente. Além disso, você também pode utilizar algumas funções secundárias do compressor para tirar algumas áreas de ruído. Por exemplo, dentro do Premiere eu utilizo muito o compressor dinâmico. E ele é o de compressor mais comum. Se você comparar, por exemplo, com o da Blackmagic através do Fairlight, é praticamente o mesmo tipo de compressor. Você vai encontrar funções muito semelhantes, como as opções de Auto-Gate, Compressor, Limiter e Expand. A opção Auto-Gate tem como objetivo você determinar um valor em decibéis a partir de onde você tem somente som ambiente. Você vai dizer que é o som quando o doctor para de falar e ele fica naquele volume como som ambiente. Por exemplo, se eu tenho um ar condicionado, um computador, algum equipamento elétrico fazendo barulho, e ele está mais ou menos em menos 50 decibéis. Então eu posso colocar um Auto-Gate, por exemplo, em menos 45, e todos os sons que estiverem abaixo de menos 45 automaticamente sumirão. Tome cuidado para não pôr um valor muito alto e comer parte dos fonemas da fala do teu locutor. Já na opção Limiter, você vai dizer o máximo de volume que você quer chegar. Por exemplo, se você vai mandar para uma televisão que o seu valor de 3-peak máximo é de menos três decibéis, você pode colocar o seu Limiter em menos três decibéis. Eu colocaria isso diretamente na Master. Aí você vai ter isso já na saída final e não em cada uma das faixas ou em cada um dos clipes. No compressor ele tem como objetivo diminuir a dinâmica de um determinado som em decibéis para cima. Então se a fala aumenta muito, diminui muito dali para cima, ele vai diminuir essa dinâmica, deixando mais consistente, evitando que seu som suba tanto, ele vai subir menos. Você pode determinar, por exemplo, acima de 25 decibéis, um valor de contraste, o quanto que ele vai diminuir, a força que ele vai diminuir, fazer uma curva diminuindo o volume, e depois você ainda pode dar um Make Up Gain, que é aumentar um pouquinho o valor de ganho para compensar que você está diminuindo a parte muito alta, subindo tudo. Assim você mantém o seu volume mais ou menos consistente, mesmo que você diminua a parte que é muito alta. O Spander tem o objetivo contrário. Ao invés dele diminuir a dinâmica daquele valor de decibéis para cima, ele vai diminuir o valor daquele decibéis para baixo. Então você pode utilizar, por exemplo, para diminuir um pouquinho o som ambiente. Quando você terminou de configurar o seu Dynamics, basta fechar o painel do plugin dinâmico, e você pode agora testar através do AudioMeters ou do Loudness Radar, para ter uma noção de como ficou o seu volume. Preste atenção também nos ruídos, nos fonemas, para ver se nenhum fonema foi cortado ou tenha ficado meio mecânico. Compressores são apenas uma das diversas ferramentas de áudio que você precisa conhecer para finalizar o seu áudio. Há diversos outros plugins, como equalizadores, redutores de ruído adaptivo, entre outros, que podem te ajudar no teu dia a dia. Eu espero que essa dica tenha te ajudado, e encontro vocês numa próxima dica, onde vamos aprender sobre outros plugins de finalização de áudio ou de vídeo. Até lá!